Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. 310 atletas brasileiros estão confirmados nos Jogos de Tóquio em 33 modalidades e mais de 200 esportistas da delegação brasileira fazem parte do programa Bolsa Atleta, um patrocínio do governo federal para o esporte do país. É sobre isso que vamos conversar hoje aqui no Brasil em Pauta. Quem nos explica sobre a participação do Brasil na competição do Japão que começa no dia 23 de julho neste mês e também fala sobre outros assuntos é o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério da Cidadania, Bruno Souza. Boa noite, secretário. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês e explicar um pouquinho do que vai ser essa preparação para Tóquio. E quem também está aqui nos estúdios do programa é a apresentadora do Repórter Brasil, a jornalista Catilce Aneri. Boa noite, Catilce. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruno. Assunto excelente para a gente tratar hoje à noite, né? É, uma satisfação estar aqui. Estou aqui representando o ministro João Roma, do Ministério da Cidadania, o secretário especial Marcelo Magalhães e acho que o assunto é de bom grado para todo mundo. 23 de julho começam as Olimpíadas de Tóquio lá no Japão. Qual que é a expectativa, secretário? Como é que está esses últimos momentos aí para chegar aos jogos? É, vai ser uma Olimpíada completamente diferente de todas que a gente tem na história. Então a gente tem uma expectativa, acho que assim, a expectativa é sempre correlacionada à frustração também, né? Então a gente tem pouca expectativa, eu acho que tem uma ansiedade muito grande por parte dos atletas e também dos dirigentes e todas as comissões, porque pouca gente sabe em cada modalidade como cada atleta treinou ou passou ou acabou se preparando durante a pandemia. Então foi um momento de dificuldade para todo mundo, não é casual que uma Olimpíada seja adiada por um ano, né? Então a gente sempre corria o risco de ter ou não Olimpíada, então está confirmado. Então a gente tem uma expectativa óbvia de uma participação boa do Brasil, a gente acabou citando em 33 modalidades. A gente tem uma representatividade muito boa, a gente vem de um período pós-Olimpíada em nossa própria casa, o que fortalece ainda mais todo esse vínculo com o movimento olímpico. Então a gente tem uma expectativa, acho que bem suave, assim, e a gente vai ter algumas surpresas. Tomara! E a gente quer saber como é que a Secretaria, o COBE, ajudou, como é que vocês ajudaram os atletas nesse período de pandemia, rotina foi modificada, treinos foram suspensos e até quando se falava no adiamento da Olimpíada, falava-se como é que esses atletas vão chegar lá, né? Porque eles estavam se preparando para uma data específica e tiveram um tempo a mais que pode ter sido favorável ou não. Como é que vocês veem isso? É, o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro estão dentro do Sistema Nacional de Esportes, né? Do sistema em que a gente coordena e acaba também financiando. Mas não é só isso, assim, o governo federal não tem só essa função de financiamento do esporte nacional. A gente tem uma função de articulação muito maior. Então o Comitê Olímpico Brasileiro, como você citou, ele está coligado diretamente com a preparação dos atletas. Como que esses atletas se preparam, cada confederação, cada modalidade, o seu período de classificação, o seu período de treinamento. E a gente tenta dar um auxílio como governo federal e a gente tem auxiliado bastante. Nos últimos meses foram mais de 400 atletas e dirigentes liberados numa relação consular. A gente tem uma relação muito forte com o Ministério das Relações Exteriores, no qual eu venho aqui até agradecer a Comissão de Esportes Criadas dentro do Itamaraty, liderado pelo Mário Montin, em qual a gente tem conseguido a liberação desses atletas. Não só para participação e classificação para a própria Olimpíada, mas também num período agora de adaptação até Tóquio. Então, a gente tem uma sinergia com o Comitê Olímpico e Comitê Paralímpico Brasileiro muito forte. Vide o que a gente conseguiu através do Comitê Internacional, as vacinas que foram doadas ao Brasil. E aí o Comitê Olímpico Brasileiro nos procurou e a gente, em cooperação com o Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania. Depois, efetivamos essa vacinação através do Ministério da Defesa e o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico conseguiram aí sim vacinar todos os atletas e não só os atletas, a gente chama em competições internacionais, em missão olímpica. Então, nessa missão, vão para além dos atletas, dirigentes, preparadores físicos, jornalistas, comissões técnicas. Então, a gente conseguiu vacinar todos da missão Brasil a Tóquio. Então, foram mais ou menos 1.800 pessoas vacinadas e, nesse programa do Comitê Olímpico Internacional, a cada pessoa que vai a Tóquio vacinada, eram doadas duas vacinas para o Programa Nacional de Vacinação. Então, são os atletas também dando exemplo e não furando uma fila, digamos assim, e doando duas vacinas para o Programa Nacional. Só para completar, em relação à preparação, você acha que esse um ano foi favorável, foi ruim para os atletas quando chegarem lá, desempenho? Eu acho que para cada modalidade, cada atleta é uma sensação diferente. Assim, muitos se preparam, a gente, às vezes, se prepara uma vida inteira para um momento bem curto. E esse momento, para alguns, já tinham na sua mente, em todo o seu schedule, assim, toda a sua preparação para o ano passado. E aí você muda, é transferido um ano depois e aí você faz uma readaptação e como que você vai treinar. Então, para cada modalidade, tem uma sensação diferente. Para algumas modalidades coletivas ou mesmo individuais, tem atletas que acabaram se machucando, acabaram se lesionando e não vão poder participar. Tem atletas que não tinham índice e acabaram conseguindo os seus índices. Então, assim, tem um pouquinho de um mundo paralelo para cada modalidade e ainda mais para cada atleta. Secretário, o senhor falou dessa questão do apoio Itamaraty para as comissões técnicas e as delegações do Brasil até chegar à TOCA, até chegar ao Japão. E tem também esses locais onde os atletas vão, ficam um tempo para ir até a Ásia. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona esse estágio, essa quarentena desses atletas em vários países da Europa, Oriente Médio, não é isso? É, perfeito. Em algumas modalidades, a gente ainda tinha, nos últimos meses, algumas propícias a atingir índices e em alguns países ainda com as suas fronteiras fechadas. Hoje, você trancar um atleta durante 14 dias de quarentena em um hotel, a gente acaba perdendo toda uma preparação de uma vida. E aí, por decisões consulares e também extraordinárias, a gente conseguiu, junto ao Itamaraty, a liberação. Então, hoje, os ginastas do Brasil estão em Dubai, a ginasta Ritma está indo para Israel, a canoagem, por exemplo, está na Eslovênia, o handball hoje treina na Sérvia, tem um ou outro amistoso. Então, quase todo mundo tem um período ou uma passagem pela Europa ou Ásia, mais proximamente ao Japão, para que chegue em condições ideais. Essa preparação é toda feita através do Comitê Olímpico. Quando o Comitê Olímpico tem uma dificuldade de entrada no país, ele consulta a gente, a gente faz esse pedido ao Itamaraty e tem sido com bastante sucesso. Nesses últimos dois meses, a gente conseguiu liberar mais de 400 integrantes dessas delegações, sendo atletas e dirigentes. Você falou uma questão muito importante, que é a vacinação, porque há uma preocupação, a gente falou que a pandemia atrapalhou todos os planos das Olimpíadas para 2020, o treino dos atletas, mas há uma preocupação porque ainda estamos na pandemia, os jogos vão acontecer, pessoas de várias partes do mundo vão para o Japão, a gente até sabe que Tóquio vai ser uma decisão que já saiu sem público, mas como é que está essa expectativa dos atletas de participar dessa Olimpíada em meio a uma pandemia, ainda com a preocupação do vírus? A gente teve essa sensação muito bacana da entrega da vacina e ver a vacinação dos atletas, a gente sentia visualmente, no semblante de cada atleta, aquele alívio de estar recebendo a sua dose e estar um pouco mais seguro para participar dos jogos. Acho que foi uma decisão muito bem pensada, não só do Comitê Organizador, como do Comitê Olímpico Internacional, da doação e oferta dessas vacinas ou três vezes o número da vacina para cada país, então foi uma decisão muito acertada, no qual mitiga e bastante as chances de contágio desses atletas durante a competição. Claro que outras soluções estão sendo tomadas, tem um aplicativo que cada integrante da missão recebe, é controlado 14 dias antes da viagem, é feito 4 PCRs antes da viagem, dois deles 72 horas antes do embarque e depois lá, periodicamente, dia sim e dia não, os integrantes são testados. Então, assim, tem várias e pelo aplicativo você também desenha todo o seu planejamento de onde você vai estar e em que competição você vai estar acompanhando que modalidade. Então, eles sabem também aonde cada integrante ou cada integrante da delegação brasileira vai estar durante o período das Olimpíadas. Evitando, claro, passeios turísticos não existirão, não vai existir também visitas à Vila Olímpica, que era uma coisa que familiares tinham esse direito de visitar os seus parentes e tal na vila durante um dia, isso não vai existir. O período também de estadia dentro da Vila Olímpica vai ser reduzido, os atletas antes passavam, principalmente dos esportes coletivos, passavam do início da Olimpíada até o final. Agora foi intensificado esse período de jogos para que evite e otimize, na verdade, o período de estadia. Chegou, se instalou, jogou, foi embora. Então, vai ser uma Olimpíada um pouco diferente do que a gente está acostumado, muito diferente acho que também do que o Barão, do Pierre de Coubertin, lá atrás desenhou para ser um jogo de congregação, de encontro e tudo mais. Vai ser muito mais uma apresentação esportiva naquele momento, visando o resultado e bola para frente para que a gente tenha todos os atletas, principalmente, saudáveis. Em 2016, no Rio de Janeiro, obtivemos 19 medalhas entre ouro, prata e bronze. Qual que é a expectativa? Agora, o senhor falou um pouquinho no começo, mas eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco mais. Será que a gente vai superar esses dados? O que é difícil, já que, não sei, não sei se é difícil, mas quando você tem os jogos em casa com o público, acho que fica um pouco diferente do que vai ser agora. Mas qual que é a expectativa? A expectativa é sempre traçada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que está mais próximo das confederações e também tem essa visão. A gente pensa ali em ter o mesmo número ou um pouquinho abaixo do mesmo número de medalhas, porque sempre há uma variável muito grande e a gente tem a introdução agora também de três novas modalidades. Surf, skate. Surf, skate e escalada. E no surf e no skate, nós somos hoje protagonistas do cenário mundial. E a gente sempre avalia, olha que dificuldade para avaliar essa Olimpíada. A gente sempre tem uma avaliação prévia em relação aos resultados do campeonato mundial anteriores à Olimpíada. E se a gente colocar no papel, os últimos campeonatos mundiais, de fato, das modalidades, aconteceram em 2019, antes da pandemia. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Então, há uma incógnita muito grande. A gente espera, claro, sempre que essa euforia de 2016 e a preparação desses jovens atletas, que também não é tão simples, fazer uns jogos em casa, tenham repercutido também para que a gente tenha bons resultados agora em 2021. Vamos fazer um intervalo? Cátia, o assunto está ótimo, não dá nem vontade de ir para o intervalo. Mas se a gente vai para o intervalo, já volta. Voltamos em instantes com o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério da Cidadania, Bruno Souza, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, o convidado é o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério da Cidadania, Bruno Souza. Falamos bastante de Olimpíadas, agora Paralimpíadas, que também ocorrem em Tóquio, no Japão, logo depois dos Jogos. Chegamos bem também? Não, chegamos excelentemente bem, os nossos atletas paralímpicos são referências mundiais, nós dois somos top 5 do mundo e a expectativa é sempre que evolua. A gente tem cada vez mais participação de paratletas, a gente tem cada vez mais pessoas com deficiência buscando, a Olimpíada do Rio de Janeiro acabou mostrando isso para a gente, a questão do público e também da participação. A gente tem participação em quase todas as modalidades e nós somos protagonistas em quase todas as modalidades. Então, a gente vê uma evolução muito grande da participação da pessoa com deficiência, da inclusão da pessoa com deficiência no esporte. E uma organização muito bacana do Comitê Paralímpico Brasileiro, um dos melhores centros de treinamento do mundo, está em São Paulo, também construído com financiamento de verba federal e hoje a gente tem não só um local para a preparação desses atletas, como também um volume muito maior de pessoas com deficiência participando do esporte. E em que modalidades a gente chega com mais chance? Onde é que a gente pode ser que traga? Sempre o atletismo e a natação, que nós somos realmente referências no desporto paralímpico. Então, em várias modalidades do atletismo e em várias modalidades da natação. Em categorias, perdão, porque no desporto paralímpico eles são subdivididos por classes e categorias de deficiência. Então, tem a análise da classe e em várias classes nós somos realmente referências mundiais. Bolsa Atleta, o que significa o Bolsa Atleta para o esporte olímpico e paralímpico brasileiro? Nossa, o Bolsa Atleta é um divisor de águas. O Bolsa Atleta nasce em 2004 e só vem em crescimento desde a sua evolução de um projeto de lei e o Bolsa Atleta é o maior programa de patrocínio individual de atletas do mundo. Então, hoje o Bolsa Atleta bateu um recorde esse ano, mais uma vez, nós beneficiamos 7.197 atletas, pela primeira vez um sistema completamente digitalizado, integrado, no qual o atleta mesmo, o próprio atleta, entra lá e faz toda a sua inscrição. E como funciona o programa Bolsa Atleta? Ele é baseado em resultados obtidos. Então, é um programa de mérito esportivo, muito diferente de um programa de assistencialismo esportivo. Por isso que ele está dentro da Secretaria de Autorrendimento. A partir do resultado, o atleta pode se inscrever no edital e aí sim é analisado aquele resultado dele, que foi colocado no sistema e assim concedido o benefício. Então, a evolução do Bolsa Atleta, o aumento do número, quer dizer que o Brasil vem melhorando em seus resultados, em campeonatos mundiais, em campeonatos estudantis, internacionais, o Bolsa Atleta é dividido em seis categorias. Ele tem desde a categoria da base, do estudantil, do nacional, do internacional, do olímpico e do paralímpico e do Bolsa Pódio. O Bolsa Pódio, sim, é um edital separado. O Bolsa Pódio, ele é destinado a atletas que estão entre os 20 primeiros do ranking mundial, da sua categoria ou sua modalidade. E esse, em especial, beneficia atletas que têm potencialidade de medalhas no ciclo olímpico. E esse benefício vai de cinco, chega até 15 mil reais. E esse ano, o Bolsa Atleta está com 95% dos atletas que participam das Olimpíadas são do Bolsa Atleta, né? Um número recorde para as Olimpíadas? É, no universo paralímpico, 95% dos atletas bolsistas e no universo olímpico, 85% dos bolsistas. Nós temos uma participação efetiva e muito grande e houve também o aumento do número dos bolsistas. Então, é um recorde para a gente, ano pós ano. E é uma Bolsa fundamental, né, Paulo? Que garantiu a presença, então, desses atletas. Ela ajudou na preparação, ela é responsável diretamente por financiar esses atletas que estão em Tóquio? É, é um auxílio que, óbvio, que dá uma segurança muito maior para o bolsista, né, de utilizar esse recurso como ele bem entender. Seja na suplementação alimentar, seja na sua equipe multidisciplinar, às vezes em viagens e participações. Então, hoje é um recurso que acho que o esporte brasileiro não saberia viver sem, principalmente o esporte de alto rendimento, que é o caso dos bolsistas atletas. Eu queria puxar uma questão que o senhor abordou agora há pouco. O Bolsa Atleta, a lei de incentivo ao esporte e a lei das loterias, essas três estruturas, de uma certa forma, fizeram com que os resultados do Brasil no ciclo olímpico, nas últimas Olimpíadas, ele fosse bem melhor do que no passado? Absolutamente. Acho que é um pilar fundamental. A gente, o Bolsa Atleta, especificamente, como eu disse, o maior patrocínio direto ao atleta. 1,2 bilhão desde 2004. E esse ano também, o número recorde no primeiro edital já é 97 milhões destinados aos atletas olímpicos e paralímpicos, 36 milhões destinados aos bolsistas pódios. Ainda teremos mais um edital para os atletas não olímpicos, mas aí é uma outra vertente também do Bolsa. Mas, completando os pilares, o financiamento hoje, através das loterias do sistema esportivo brasileiro, com certeza é fundamental para a sobrevivência. Hoje, 90% ou 95% quase do financiamento nacional vem através da lei das loterias. E a gente ainda tem a lei de incentivo ao esporte, como o senhor bem colocou, que acaba sendo mais um mecanismo para empresas, para sua renúncia fiscal, estarem apoiando diretamente o esporte. A gente sabe que sempre tem espaço para melhorar. E o que a gente ainda pode fazer por esses atletas? Ah, eu acho que a gente tem feito um mapeamento geral de tudo que foi construído nesses últimos 10, 15 anos para o esporte nacional. Muito se fala em construir novas instalações. Eu acho que na nossa ideia hoje, como Secretaria de Alto Rendimento e também a ideia do secretário Marcelo Magalhães, o secretário especial, é a gente evoluir e incentivar mais ainda a base, a parte estudantil. Se a gente olhar as grandes potências do esporte mundial, elas perpassam pela educação esportiva também. Então, grandes países e grandes resultados vêm das universidades, do esporte escolar. E é nisso que a Secretaria Especial hoje foca. Então, existe uma coligação ainda maior que a gente pode fazer parcerias diretas com a Secretaria de Educação e que vise o desporto escolar e o desporto universitário. Parcerias maiores com o Ministério da Saúde que visa o bem-estar e também a locação de pessoas saudáveis para o esporte. Então, a gente hoje faz um mapeamento de como a gente consegue investir da melhor forma o recurso que a gente tem. Agora, até para o telespectador, a Cátia, a gente estava conversando com o senhor aqui antes do início do programa. O senhor é um ex-atleta, né? Como é que foi essa transição de ex-atleta para chegar na Secretaria Especial do Esporte? Lá também tem outros ex-atletas, né? Sim, acho que é um orgulho muito grande, assim, ser de uma geração, da primeira geração, acho que criado dentro do Instituto Olímpico Brasileiro, né, de transição de carreira. Eu estive como atleta em duas oportunidades, em dois Jogos Olímpicos, de Atenas e Pequim, 2004 e 2008. E já em 2012, eu fiz o curso de transição de carreira em 2011. Em 2012, já estava trabalhando na Olimpíada de Londres, como gestor operacional da Vila Olímpica de Londres. Depois, a gente desenhou o plano operacional em gestão de integração da Vila Olímpica do Rio de Janeiro. E aí, sim, tive a oportunidade, com o Poder Público, de ser secretário da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e recebi o convite para vir à Secretaria trabalhar junto com o Marcelo Magalhães na Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania. Hoje, nós temos a Fabíola Molina, na Esnelis, ex-nadadora. A Luísa Parente, como autoridade máxima de antidopagem no Brasil. E coordenando o programa Bolsa Atleta, o Moziá Rodrigues, que é um ex-atleta da ginástica. Então, a gente tem hoje representantes dos atletas, os atletas se sentem muito bem representados nesse novo grupo de gestão esportiva do Brasil, de pessoas que estiveram lá dentro e têm uma visão também um pouco diferenciada do esporte nacional. E trazem esse background. Isso. E vocês vão acompanhar, você vai acompanhar de perto o Tóquio, vai ficar por aqui, no fuso horário aí de 12 horas, como é que vai ser? Vou estar acompanhando, o ministro João Roma vai na primeira semana e na segunda semana a gente tem uma comitiva do secretário Marcelo Magalhães, o secretário adjunto André Alves, eu como secretário de alto rendimento ligado diretamente às modalidades olímpicas e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, também acompanhará a gente nessa missão. Então, a gente vai estar acompanhando lá durante 10 dias as competições e essa parte final ali dos jogos. E todas as informações podem ser acompanhadas pelas redes sociais da secretaria? Todas as informações, não só dos nossos programas correlacionados ao investimento, todo feito aos atletas, mas acompanhado dentro do site do Ministério da Cidadania e também do site do esporte.gov.br, que conta da Secretaria Especial de Esportes especificamente. E a gente só pode desejar, então, boa sorte, né? Que tudo dê certo lá, que os nossos atletas possam votar cheios de medalhas. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente está falando um pouco para o público do nosso trabalho diário aqui em Brasília e de como que a gente acaba influenciando direta e indiretamente os nossos atletas que estão nos representando nessa edição dos jogos. E que a gente torça bastante por eles e estaremos mais uma vez na torcida para os nossos atletas olímpicos e paralímpicos. E a gente já pode deixar um convite para o secretário, né, Cátia? Para voltar aqui depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para fazer um balanço para a gente como foi. Está ótimo, está aceito o convite e pós-olimpíada estaremos aqui. Obrigado, secretário. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Cátia. Obrigado, obrigado. Eu e Cátia Ucianeri conversamos hoje com o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério da Cidadania, Bruno Souza. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto